Bobeia quem quer, quem dorme no ponta-chofé Bobeia quem quer, quem dorme no ponta-chofé Quem dorme no ponta-chofé, esperando a sua vez Essa vida é muito boa, mas depende do freguês Eu já tenho uma buzina, mas não posso buzinar Quem buzina pela rua faz o povo bobear Bobeia quem quer, quem dorme no ponta-chofé 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 Quem dorme no ponta-chofé Uma batucada carnavalesca Do outro lado o samba gera marcha romântico, né? Depois de tanto sofrer Uma música bonita, melodiosa Mas o samba, a batucada, que já era uma época carnavalesca Que deu marcha à execução Agora a gravação desse disco foi muito curiosa Porque o Benedito chegou para mim e disse Quem vai gravar com você são os nossos crunes Que vão, seus amigos, para não contratar couro Temos que economizar o máximo Vão os músicos, o Raul do Trombone, eu vou de flauta Meu regional E outros, foi o Zacarias com a clarineta Bom, tudo bem, só que três ou quatro dias antes Ele chegou para mim e disse assim Você precisa arrumar 400 mil réis Eu levei um susto, 400 mil réis para quê? Era dinheiro aberto, 1940 Isso era uma fortuna Ele disse, é porque pintou um problema A gente tem que pagar a matriz Eu digo, ah, então, negativo Eu não vou fazer essa gravação porque eu não tenho condições O que eu ganho aqui, eu gasto tudo É só arrimo de família Aí, desisti da gravação Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse Não, vamos chamar a família toda Para dar os sustos que tiver Para a gente arrumar os 400 E arrumou Voltei com os 400 mil réis Lá fui para a gravadora RCA Vitor Era ali na Praça da República, o estúdio Num sábado de manhã Cheguei lá, o conjunto todo E os cantores Era só Nelson Gonçalves, Ciro Monteiro, Duno Rolan Que eram os meus colegas Que eram crunes do Copacabana Paz Bom, a música era fácil Não tinha muito o que se ensaiar Ensaiamos Era aquele tempo A gravação era direta Ensaiava, media tempo Gravando Tá boa, tá Então morri, às vezes, na primeira Mas só que quando nós estávamos ensaiando Para gravar Lá no Aquário Além do diretor Estavam dois grandes autores Que estavam fazendo mil sinais Para cá Eu não conhecia muito bem as pessoas Era o Davi Nassar e o Nassara Fazendo mil sinais para o Benedito Para andar depressa Porque eles queriam ver o jogo do Flamengo E o Fluminense Era um flu que havia Gente, eu não sou Flamengo até hoje Eu tenho uma beira do Flamengo Porque eu fiquei invocada com aquilo Ai, fazia mil sinais Olha, tá na hora do jogo Olha o Flamengo Eram todos flamenguistas, né? Bom, resultado A gravação saiu boa E eu fui, sem querer E estou contando isso pela primeira vez Fui a primeira que pagou A sua gravação independente Porque no duro eu paguei 400 reais Era uma grana preta naquele tempo Esse tempo de 42 até 49 Quando eu comecei a gravar na Continental Chamada pelo meu amigo Braguinha Eu fiquei sem gravar Isso porque as cantoras da época Os grandes cartazes da época Não queriam cantoras novas Que pudesse brigar com ela O lugar ao sol Então impediam que a gente Tivesse acesso às gravadoras Para dar continuidade Eu fui uma delas Porque elas puxaram o tapete Mas tudo bem Aí eu voltei a gravar em 49 Quando o Braguinha me chamou O Hervé me procurando No Copacabana Paz Que já estava como crune Há muito tempo lá E cantando E ele foi lá um dia E eu tenho até hoje Esse acetato Com o acetato Que ele cantava No piano Tocando o piano Com a Isaurinha Garcia Me leva Era uma toada muito bonita Muito romântica Mas uma toada Em que eu participava muito pouco Era uma de dupla, né? E ainda assim Depois eu vim a gravar com ele Mais tarde Mas ele não quis gravar comigo Não Já falei com o Silvio O Silvio Calder Vai fazer a dupla com você Mas o meu querido Titio Naquela época Vivia em garimpos Deu uma de garimpeiro, né? Ele devia fazer isso agora Lá para o Sarra Pelada Que está cheio de ouro Se é que ainda tem Aí o Titio não aparecia Bom Nessa altura O Hervé chegou E o Ivon Cury Meu querido Ivon Cury Trabalhava comigo De cru, né? No Copacabana E o Ivon disse Ah, grava comigo Eu também estou na Continental O Ivon gravava Muita coisa francesa Grava comigo Eu gosto dessa música Eu me dou bem com essa música Eu gosto e tal Bom Nessa altura Nós vamos gravar com o Ivon Então O Ivon cantava a música E eu só dizia Uma frasezinha no final Só no último verso Que eu entrava Braguinha marcou a gravação Nesse tempo O estúdio era Na Avenida do Rio Branco No Cineac Trianon Radamés Quem fez o arranjo Uma coisa muito bonita Que o Radamés Sempre fez as minhas orquestrações E quando era uma música melódica Ele dava Que ele tinha Até arpa Ele botava nos baiões Que eu gravava E o Cineac Trianon Tinha um elevador barulhento Era um estúdio pequeno Em que ficava um aquário menor Onde ficava o cantor E o estúdio Onde ficava a orquestra Gravando parava tudo Porque era Para Olha o elevador Deixa o elevador descer Foi um horror Para se gravar E na hora da gravação Criou-se um problema Só tinha dois microfones Um para a orquestra E um para o cantor Que tecnologia maravilhosa A gente gravava Não sei como a gente conseguia gravar Bom Aí veio o problema da altura O Ivon tem dois metros Ou mais Sei lá Eu sei que tem Cerca de dois metros E a baixinha aqui Tem só um metro e sessenta E aí Como é que ia fazer Com um microfone só Bom Então meu marido Estava assistindo a gravação Ele disse assim Eu vou arranjar um jeito Foi Trouxe um caixote E botou o caixote E mandou eu subir Eu subi Me equilibrei toda E fiquei pé Em cima daquele caixote Para igualar em altura Com o Ivon E a música Aí começamos a ensaiar A música diz assim O Ivon aqui cantava Mandei a rir A meu cavalo Que é hora De eu viajar Peguei na mão da morena Ela agarrou a chorar Não chora não moreninha Que eu vou e torno a voltar Me dá um abraço apertado Que é pra de mim se alembrar E parava tudo E ele dizia Então se ela respondeu E eu olhando pro maestro Pra fazer Ralentando a minha parte Que eu dizia Me leva Só que eu pra fazer esse Me leva Eu veia um balanço no cor Pra sentir a música Me leva E o caixote balançou Mas tava ensaiando Eu fiz assim Oi E aí todo mundo achou Que o oi Tinha que ficar E ficou E a gravação Ficou muito bonitinha Porque todas as intervenções Que eu fazia Eu dizia Me leva Oi E aí Aí o Ivon entrava E íamos pro final Essa foi a minha primeira gravação Em 1949 Cantar o me leva Eu não me lembro O me leva Eu não cantava Já cantei um verso Depois ele dizia assim A minha parte Eu cantava mais um verso E eu dizia assim